Que tal aproveitar essa época de Páscoa para ganhar dinheiro? Com certeza isso vai te ajudar muito a conseguir a grana que você tanto precisa, pois essa é uma das épocas mais lucrativas do ano. Nesse vídeo eu vou te apresentar 9 ideias de variadas coisas que você pode fazer para começar agora mesmo se quiser. Afinal, a Páscoa está chegando, então já pegue papel e caneta para anotar e vem comigo. Eu sou Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui pra gente, ele é muito importante. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber notificações do YouTube de novos conteúdos sobre empreendedorismo na prática semanalmente. Primeiro, trabalhe com cesta de chocolates para Páscoa. A gente tem o costume de dar cestas de presente para as pessoas, seja de café da manhã, do dia das mães ou até de aniversário. Aproveitar essa tendência e investir nas cestas de chocolate para Páscoa é uma excelente maneira de ganhar dinheiro nesse período e ainda se destacar dos concorrentes. Você tanto pode montar modelos fixos, como pode oferecer ao seu cliente a opção da personalização. A cesta normalmente contém ovo de Páscoa, algumas trufas, talvez brigadeiro, uma caneca e uma pelúcia. Tudo vai depender da sua criatividade. Então, crie uma forma que fique interessante, bonita, chamativa e com preço atrativo. Segundo, lembrancinhas para Páscoa. Outra boa forma de ganhar dinheiro na Páscoa é investindo em lembrancinhas para as festas que costumam acontecer, principalmente em escolas e creches. O bacana é que nessa situação não existem limites para a imaginação. Você pode usar vários tipos de material para a construção de lembrancinhas, como potes de vidro, eva, feltro, isopor, biscuit. Veja o que é mais interessante para você. Busque referências interessantes e também comece a sua divulgação com antecedência. Terceiro, faça pinturas de coelhinho nas crianças. É comum que no período da Páscoa existam eventos pela cidade, seja em partes, praças ou outros locais movimentados. Fazer pintura nas crianças é uma coisa bem simples, mas que chama a atenção da garotada e que pode também te render dinheiro nesse período. O primeiro passo é você comprar as tintas e pincéis para pintura. Depois você tanto pode montar uma barraquinha em um desses lugares movimentados, como pode ter a sua sacolinha de tintas e sair pintando de acordo com a demanda. A quarta opção é fazer ovos de chocolate, do tradicional ao pote. Fazer ovo de Páscoa para vender ainda é uma das principais formas de ganhar dinheiro nesse período, principalmente com a valorização de um produto feito de forma artesanal. Só que você não pode ficar no básico. Além de trabalhar com os ovos tradicionais, que tal apostar nos recheados, nos de colher e até naqueles de pote? Quanto mais opções, formatos e sabores, maiores são suas chances de conquistar clientela nesse período. Quem quer investir nessa área precisa se preocupar com a divulgação antecipada. Tire fotos lindas dos ovos, poste nas redes sociais, mande para os seus contatos do WhatsApp, pense em promoções desde cedo. Isso vai ajudar você a conseguir muitos pedidos no período. Recentemente eu falei em um vídeo como você pode fazer para ganhar dinheiro fazendo e vendendo ovos de Páscoa, mesmo sem nunca ter feito um na sua vida. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição, ok? Quinto, aposte em outros tipos de chocolates. Não é só de ovo que vivem a Páscoa. Dá para trabalhar com vários outros tipos de chocolates e até doces para esse momento. Algumas opções são brigadeiro, cupcake, bolo no pote, pão de mel, cone turfado, brownie e palha italiana. Esses são os doces que você pode vender na Páscoa, mais conhecido. Mas você pode vender praticamente qualquer tipo de doce, desde que coloque ele decorado com a ocasião. Aí você tanto pode vender unidade, como pode montar caixinhas de presente enfeitadas para o período. Lembrando que independente do que você faça para vender, precisa investir na divulgação com muita antecedência. Sexto, produção de comidas comemorativas. Além de chocolate, a gente sabe que nesse período existe um almoço especial. E essa é outra oportunidade para você. Que tal preparar comidas típicas da Páscoa para vender? Muita gente não tem tempo para preparo. Outras pessoas não sabem cozinhar e tem também aquelas que procuram praticidade. Crie um cardápio, tire foto chamativa dos produtos, dê opção de um prato ou de um almoço para mais pessoas. Aposte em algumas personalizações, invista na divulgação antecipada e pronto. Tenho certeza que se você se organizar, vai conseguir ganhar dinheiro nesse período. Sétimo, dê aulas de ovos e outros chocolates. Outra ideia lucrativa para Páscoa é ensinar pessoas a trabalhar com ovo de Páscoa e chocolate. Quanta gente não quer uma mãozinha para começar uma nova profissão? Essa festa pode ser um pontapé para um novo começo. Então, se você tem experiência com produção de ovos e outros chocolates, vale muito a pena criar cursos pela sua região. Pode ser na sua casa mesmo. Organize o espaço, compre os ingredientes que vai precisar, coloque cadeiras de mesa e pronto. Além de ganhar dinheiro, você vai ajudar muita gente. Oitavo, caixinha para as crianças preparar seu próprio ovo. Essa é uma ideia voltada para as crianças que na última Páscoa bombou. É bem legal. Ao invés de vender um ovo na colher pronto, por exemplo, você vai vender o ovo e as opções de recheio. Tudo dentro de uma caixinha, organizado por potinhos. Isso vai criar uma experiência ótima para as crianças, onde elas irão montar o seu ouvinho de acordo com a sua criatividade e gosto. É um simples, fácil de ser colocado em prática e que tem um resultado muito bacana. Eu acredito também que vale a pena você investir. E a nona ideia é venda de pelúcias personalizadas. Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que compram um bichinho de pelúcia na época de Páscoa. Os coelhinhos, claro, são o foco principal. Mas também tem outros modelos, como a cenoura, por exemplo. Essa também é uma maneira de você ganhar dinheiro na Páscoa, trabalhando de casa, com algo que é simples e tem custo inicial baixo e um excelente retorno. Agora é só escolher a ideia que você mais gostou e começar por em prática. Me conte aqui embaixo nos comentários quais dessas nove ideias você mais se interessou. Vamos adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! Um forte abraço e sucesso!